Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Se a proposta enviada pelo governo for aprovada como está, a economia deve chegar a 1,23 trilhão de reais em 10 anos. O número é 15% maior que o divulgado inicialmente quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado ao Congresso Nacional em fevereiro. Por isso, o secretário especial da Previdência defende a aprovação integral do texto. Nós estamos propondo um projeto de 1,23 trilhão de reais. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. A previsão divulgada hoje está em um documento que serviu de base para o texto da proposta do governo de alteração das regras previdenciárias, que foi enviado ao Congresso Nacional. O estudo apresenta de forma detalhada os impactos da nova Previdência. Indica que se nada for alterado no texto, só as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC e da aposentadoria rural, vão gerar uma economia de mais de 127 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Um trabalho incansável que requer uma grande estrutura de cerca de 300 pessoas, entre militares e prestadores de serviços. Todo esse acampamento foi montado na área de mineração da Vale, em Brumadinho, mas em local seguro. Aqui, onde ficava o clube de funcionários da empresa, está o posto de comando do Corpo de Bombeiros, que funciona até tarde da noite. Logo na entrada, este painel lembra os três meses da tragédia e do árduo trabalho de resgate. Uma tarefa que trouxe o sargento Lion, lá de Montes Claros, para coordenar uma das equipes. Nós temos o objetivo, a gente quer achar todos. Nas ruas, a gente encontra quem gosta. Para quem gosta de acordar cedo, quem pratica atividade física, eu acho que o tempo rende mais. No horário de verão, eu posso correr mais tarde. Para mim, eu preferia que continuasse, mas eu sei que para outras pessoas que têm que acordar cedo, levar o filho à escola é meio complicado, porque está ainda escuro de manhã, né? Pois é, Deise, e é bem mais fácil encontrar quem deteste o horário de verão. Pelo menos onde eu moro, a energia, às 5 horas da tarde, está tudo acesa, as lâmpadas públicas, né? E de manhã, a mesma coisa. Eu tenho uma mãe que é diabética e isso prejudica muito ela. Os horários de remédio mudam, todo o sistema do corpo dela muda por causa do horário de verão. Eu também não gosto. Descontrola totalmente, a gente acorda muito mais cedo, tem que acender mais luzes. A Zara está certa. Do ponto de vista técnico, o horário de verão não faz mais sentido. As mudanças na sociedade, nos horários de entrada e saída do trabalho e, principalmente, a evolução dos equipamentos elétricos, agora mais modernos e eficientes, fizeram com que a economia de energia que havia no passado se tornasse praticamente nula. A utilização de equipamentos elétricos mais econômicos e a substituição de chuveiros elétricos por outras formas de aquecimento, deslocando, assim, o período de maior consumo diário para a tarde, quando o horário de verão não tem influência. Para quem tinha que acordar uma hora mais cedo que o habitual, a mudança podia afetar até o rendimento no trabalho. E o efeito sobre o nosso relógio biológico também foi levado em conta. A questão da economia, o horário de pico era mais para as 15 horas. Então, não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. Antônio concorda com o presidente e acha que os funcionários podem render mais. A partir do momento que nós não temos que mudar o nosso roteiro, a gente produz muito mais. Eu sou a favor, bastante a favor. E aí A partir do momento que nós temos que mudar o nosso roteiro, a gente produz muito mais. A partir do momento que nós temos que mudar o nosso roteiro, a gente produz muito mais. Obrigado.